Shoryuk Ó Nossa senhora E estamos de volta Mais um pouco de Guacamilla aqui pra vocês 1 milhão de plataformas aqui subindo, subindo, subindo Eu ainda não tenho dinheiro suficiente Preciso de mais 400 Porque eu quero o pilão Porque eu quero ser o Zang F da parada aqui E aqui a gente desvia, ó Mano, muito Matrix Não dá pra quebrar isso, ok Isso aqui parece parece aquele negócio do Metroid né Acho que eles são chamados Metroid, não sei, eu não jogo Na verdade eu esqueci de procurar referência nas coisas Esqueci que esse jogo é cheio das referências Não dá pra agachar ali Tem uma casinha E mais dinheiro pra nós Aê 1.500 Agora dá pra comprar um pilão Uma cabra Bate na cabra Bicho O quê? Seu luteador maluco Por que você quebrou minha estátua de Chuzo? Ai caramba, só tem umas quinhas sobrando Típico de luteador Soca primeiro e pergunta no dia de São Nunca Meu Deus É uma pessoa Contemple Sou o grande White Tivo Ah tá, Floresta do Tivo Beleza Senhor de todos os homens bode Treinador de guerreiros extraordinários e rei das punições bizarras Mas antes de começarmos, diga-me Sua mãe é solteira Qual é a preferência dela? Ela gosta de... Bad Boys Certo então Diga-me como chegou daqui e não me poupe os detalhes Principalmente como você conseguiu essa máscara Tá, agora ele vai contar tudo o que aconteceu Calaca O templo A filha do ele... Esse do ele me... Me irrita, velho E Raguara Javier Meu ex-pupilo Ah, ele aprendeu com Raguara Javier Ou precisar chamar sua mãe para sair depois de salvarmos o mundo Ok Precisamos... Hã? Primeiro precisamos treiná-lo nas artes de um verdadeiro luteador Aí me ensina golpes Poderoso gancho do galo Pra cima e B Esse golpe quebra blocos vermelhos Ah, tá Então cada golpe que eu aprender vai quebrar um... Um tipo de bloco Suave Continue treinando o movimento jovem Se você não morrer se forçando, continuaremos treinamento na próxima oportunidade Isso aí... Gancho do galo Pra cima e B Nossa, mano Agora um... Agora um Shoryukin de verdade, velho Bo... Bo... Ah... Tá vendo ali em cima? Tem duas... Dois rodadinhas Que é o quanto eu posso usar desse... Negócio antes de ter que carregar de novo Tá tudo bem E todo mundo entrando aqui nessa porra Tudo ao mesmo tempo Ah, dá pra falar com o Bode, mas... Isso aí, cara Gancho do galo, beleza Isso aí, cara Nossa, mano Agora sim Agora a porra vai ficar séria Shoryukin Isso aí é azul, isso aí não dá Nossa, vai ter muita coisa, então Vários... Vários golpes, mano Vamos comprar... Comprar o pilão Melhoria, suplex Das boot Pilão Agora eu... Agora eu sou o Zang F nessa porra, mano Vamos lá Pra cima, né? Opa Gastei Um Shoryukin à toa Pra esquerda eu não fui Deve ter alguma coisa Tem... Tem esqueleto Ó lá, mano Shoryukin Agora os combo tão da hora Mais dinheiro Aqui não dá pra passar Parkour Parkour Tá É... É... Funciona tipo um pulo duplo Ô, mano Caralho, agora tá da hora esse jogo Muito mais difícil do que eu achei que ia ser Ó, esses combos, mano Mano, na moral Se você tá assistindo esse... Esse gameplay aí Sei que tem Steam e todas essas coisas Compre esse jogo, mano Vale muito a pena Aperta o LP pra... Ah tá, o... O Shoryukin lança os carinhas no ar Tinha que ter pulo na parede, mano Tá, a hora que ele sai Eu dou um Shoryukin Ah... Ok E... Joga ali no chão E pega e joga pro alto E pega e joga Ah, preciso treinar o... O pilão, né? Como que dá o pilão? Eu não vi a... Eu não vi na hora que apareceu Gancho do gala Durante o garrão, pra baixo e B Ok Ih, eu não apertei Agora vai nas caveiras Pera, pera, pera Não, 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 não Shoryukin Ó... Nossa Senhora Como que eu chego neles? Ah, é verdade O Shoryukin Bof Não, gasta... Gasta o mesmo negócio do Shoryukin Ó... Mano Boooo Ai ai Pinheta É a parte mais... Mais... Mais alegre do jogo todo Apareceram as pinhetas Joga pro alto Pegou Joga um no outro Uppercut Pilão Nossa, mano Esse jogo é muito divertido Eu já esqueci que... Até aqui que era a missão que a gente tava fazendo Ah, tô subindo pra onde eu caí, né Tem que ir atrás do... Do Hagor Javier Ele vai pagar pelo que ele fez comigo Que não foi nada Tipo, eu só... Só caí Eu quero mais fôlego Preciso de mais dinheiro Mais vinte Vou matar uma caveira e eu volto ali Opa Não Ah, posso agarrar eles no ar Pau Shoryukin Olha mano Muito bonito esses combos Vosso... Ves... Oh, 200, 200, nossa eu ganhei um monte de coisa, toma perro, pinhata, eu esqueço da pinhata, me pega de surpresa, eu fico feliz Vamos lá, eu devia pegar outro golpe, não, vamos pegar, deixar pra outro episódio, vamos pegar mais fôlego, nossa minha voz tá falhando Comprar na fôlego Tá, eu preciso de mais uma parte, é isso, ok, vamos comprar uma peça de saúde também Cachito de mi coração Cachito Era isso, tava escrito? Cara, você tá na pinda aí As pessoas que legem os jogos, são muito bons Peraí que eu perdi o cronômetro aqui Ah, já deu, né No próximo episódio, ah não, vai, tamo aqui já Santo Lutito É, tamo aqui, então a gente vai, vai pro próximo Próximo episódio de Guacamille A gente vem procurar pistas aqui em Santa Lutita Até mais